Nascido em 4 de agosto de 1804 em Udni, Itália, São Luís Crosopi foi ordenado sacerdote em 1827, dedicando sua vida aos pobres, jovens em dificuldades e doentes. Fundou doze casas para as irmãs da Providência, que cuidavam dos mais necessitados. Mesmo lutando contra a doença, encorajou as irmãs a não temer, confiando nas providências de Deus. Antes de falecer em 3 de abril de 1884, pediu que a congregação enfrentasse as tribulações com caridade. Seu legado de compaixão e amor pelos desfavorecidos continua a inspirar hoje, mostrando o caminho da união com Deus. Pedimos a São Luís Crosopi que interceda por nós, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus e aprendamos a viver com caridade em nossas vidas. Amém.